Música Turma da Mônica em Saci Era uma vez um Saci Um só? Não! Vários! Negrinhos, baixinhos e carecas Com dentes muito brancos E um gorro vermelho na cabeça Ninguém sabe dizer ao certo Quantos Saci existem Mas o povo conta que todos eles Nasceram pulando em uma perna só Em uma noite daquelas Com trovões e tempestades No meio da mata, após sete anos de gestação Dentro de gombos de bambu O último a nascer Pulou no lombo de um cavalo Agarrou a crina e saiu pelo pasto A toda velocidade Enquanto o pobre cavalo só se preocupava O danado do Saci aprontava a primeira de suas travessuras Ele fez vários nós na crina do animal E isso foi só o começo Com o passar do tempo O Saci começou a aparecer na estrada Para assustar os viajantes De repente, do nada Ele assobiava E deixava quem estava passando por lá Morrendo de medo Quando o Saci entrava nas fazendas Era um terror Ele derrubava o leite tirado das vacas Quebrava os ovos do galinheiro Abria as porteiras Escondia as coisas E o pior de tudo Atirava brasa nas pessoas Que saiam pulando E o Pestinha não parava de dar risada Certo dia O Saci saiu gritando em torno de si mesmo Parecia um peão E provocava redemoinhos de vento Algumas pessoas que estavam por perto Comentaram ao ver a vetaninha O que será aquilo? Um ciclone? E o homem respondeu Que nada É um Saci Um Saci Até hoje não se sabe Como os Sacis podem fazer tanta bagunça Mas o povo comenta Que eles continuam aprontando Suas travessuras Em todos os lugares Por onde passam Tem até uma história De um garoto que vivia no interior E fazia sempre a ordem das vacas Mas quando acabava o serviço Batia uma vetania muito forte Que virava todos os baldes Irritado e cansado de perder todo o leite O garoto comentou com o seu avô Eu não sei o que acontece Depois que faça a ordem Sempre aparece um redemoinho E derruba todo o leite E o avô respondeu É um Saci Só pode ser um Saci Então O avô explicou para o netinho Tudo o que sabia sobre os Sacis Desde o nascimento deles Até a parte mais importante O jeito de capturá-los Para prender um Saci É preciso jogar dentro de um redemoinho Um rosário de mato bento Ou uma peneira E quem consegue pegar a carapuça do danado É recompensado com a realização de um desejo O garoto ficou todo animado Com a possibilidade de realizar um dos seus desejos Por isso Tratou de pedir que o avô o ajudasse a capturar um Saci Quando estiver na hora da ordenha Eu tiro o leite E você fica escondido segurando a peneira Quando aparecer o redemoinho Atire a peneira bem rápido O Saci vai ficar preso E é a hora que você vai pegar a carapuça dele Ensinou o avô Na manhã seguinte Enquanto seu avô tirava o leite da vaca O garoto ficou escondido Até que o Saci apareceu dentro do seu redemoinho de vento E... Vup! Peguei vovô! Peguei o Saci! Disse o menino Já com a carapuça do danado nas mãos Devolve minha carapuça! Gritou o Saci Eu devolvo a sua carapuça Se você prometer nunca mais derrubar o nosso leite Eu prometo E também nunca mais vai estragar alimentos Concordo Respondeu o Saci Mas não conte pra ninguém Porque os Saci são malvados e bagunceiros E eu não posso ser um bom menino O Saci recebeu a carapuça de volta Entrou no seu redemoinho de vento e sumiu Em certos dias Logo quando acorda O garoto vê cavalo com nós nas crinas E uma outra porteira aberta Mas os ovos estão sempre nos ninhos Ah! E ele nunca mais perdeu o leite da ordenha Pelo jeito Ao menos um Saci deixou de ser tão malvado E bagunceiro Que historinha legal, não é mesmo turma? Então se você também gostou dessa história Deixe o seu like E se você ainda não for inscrito nesse canal Aproveita para se inscrever Agora Vai lá e se inscreve no canal Para que você não perca nenhuma historinha Ah! Lembrando que temos várias outras historinhas Uma mais divertida do que a outra Então Te vejo na próxima aventura